Ontem o programa TV Esporte da Adonai recebeu o candidato à Prefeitura de Petrópolis, Paulo Mustrange do PT, para falar sobre os seus projetos de esporte para a cidade. Mustrange foi o último candidato a ser sorteado no programa do dia 23 de julho. Paulo Mustrange bate um papo com o apresentador Ney Carvalho e fala sobre as suas propostas de governo para o esporte. O esporte sempre é a saúde também, tem que haver esse link entre o esporte e a saúde pública. Então, os espaços, nós precisamos privilegiar esses espaços, investir nesse espaço. Por isso eu reformei quase 40 quadras em toda a cidade, porque é ali que a nossa comunidade vai se divertir no final de semana. Vamos continuar investindo, principalmente nas áreas esportivas das comunidades. Para mim, eu sempre digo, eu não estou preocupado em enfeitar o pavão no centro da cidade. Eu quero fazer aquilo que a comunidade precisa, os investimentos onde as pessoas moram. No bate-papo, Mustrange falou sobre a capacitação de profissionais do esporte. Nós estamos investindo na captação de recursos a nível governamental e também na busca de recursos de empresas privadas para o incentivo do esporte em nossa cidade. Na verdade, você precisa capacitar não só o poder público, melhor capacitar o poder público, como também investir na capacitação dos dirigentes esportistas da nossa cidade para que eles estejam preparados para elaborar grandes projetos e com isso nós conseguimos trazer novos recursos para a nossa cidade. O candidato do PT ainda falou sobre a construção de um estádio municipal. É importante dizer que da importância de Petrópolis ter um estádio, porque estamos próximos do Rio de Janeiro, mas nós precisamos ter uma área de fácil acesso. O ideal seria na BR-040. Nós, inicialmente, tínhamos buscado um terreno junto com investidores estrangeiros para que aqui eles fizessem o aporte de recursos para se construir uma arena multiuso. Mustrange ainda fala da Copa e da Olimpíada no Brasil e diz que Petrópolis está preparada e que tem infraestrutura para comportar algumas delegações. A cidade está plenamente preparada, nós temos uma boa infraestrutura, nós temos bons hospitais, temos bons hotéis, temos as estradas, estamos próximo do aeroporto internacional, próximo das principais vias que ligam o país. Nós referenciamos várias estruturas aqui dentro do município para atrair essas delegações para fazer o seu treinamento aqui em Petrópolis. Hoje nós temos cinco instalações já credenciadas, estamos trabalhando para credenciar mais três. Para saber mais sobre os projetos e os assuntos debatidos no programa ATV Esporte, assista a reprise do programa amanhã às três horas da tarde. Tchau, tchau.